Galera, agora eu vou trazer pra vocês os principais lançamentos de filmes pra março. E agora a gente já vai começar então com o Creed 3, que estreou dia 2 de março. E esse aqui é um ótimo filme e a gente já tem vídeo no canal com uma crítica sem spoilers. Aqui a gente vê a relação do Adonis Creed com um antigo amigo de infância dele. Só que ele tá carregado ali de segredos que vão ali mexer muito com o Adonis. No dia 2 também estreou o filme Desaparecida nos cinemas. E aqui a June que mora ali em Los Angeles, ela descobre ali que a mãe dela e o namorado desapareceram. E aí ela começa uma investigação ali pelo computador pra descobrir ali o que que tá rolando e onde é que eles foram parar. Também no dia 2 estreou Entre Mulheres. E aqui as mulheres de uma colônia religiosa ali na Bolívia, elas descobrem que por anos elas eram abusadas pelos homens da mesma comunidade. E agora elas precisam decidir o que que elas vão fazer com essa informação. Se elas vão fugir, se elas vão lutar. No dia 9 de março tem a estreia de Pânico 6 nos cinemas. E aqui os 4 sobreviventes ali dos ataques de Woodsboro, eles estão em Nova York. Mas eles vão ter que encarar ali o Ghostface por lá também que vai tocar o terror neles. Também no dia 9 tem a estreia de 65, Ameaça Pré-Histórica. E aqui o piloto Mills e a Koa, eles vão precisar ali fazer um pouso de emergência num planeta desconhecido. Só que quando eles chegam lá, eles começam a perceber que tá tudo muito parecido com a Terra ali, só que há muitos anos atrás. E aí eles vão ter que sobreviver por lá enfrentando animais gigantes. Dia 16 tem Shazam, Fúria dos Deuses. E aqui o Shazam vai ter que enfrentar ali a Fúria dos Deuses Antigos por causa da magia que foi roubada deles. Dia 23 tem a estreia de Um Filho. E essa aqui é a sequência do filme Meu Pai, que concorreu ao Oscar em 2020. E aqui o Peter, ele tá vivendo ali com a nova esposa dele numa boa, até que a ex-mulher dele aparece com o filho dele, que é um adolescente que tá passando por muitos problemas. Dia 30 também estreia Sombras de Um Crime. E aqui o Philip Marlowe, que é um detetive, ele tá investigando um caso ali de desaparecimento de uma mulher. Mas ao procurar pistas ali, ele acaba entrando numa rede de mentiras e enganação. Dia 30 estreia O Urso do Pó Branco. E esse filme aqui é sobre um urso que entra em contato ali com uma quantidade enorme de cocaína que foi abandonada. E aí ele fica muito louco e sai quebrando tudo em volta. Bom, galera, esses foram os filmes de cinema que eu trouxe pra vocês e agora eu vou trazer alguns lançamentos aqui do streaming. Então a gente já começa ali com o dia 10, o filme Looter, O Cair da Noite, que vai estrear na Netflix. E aqui um policial ali que tá atormentado por um caso de assassinato, ele foge da cadeia pra caçar um serial killer. E esse filme aqui é com a Idris Elba. E no dia 31 tem o Mistério em Paris na Netflix. E aqui dois detetives particulares ali, eles entram numa investigação quando um amigo deles é sequestrado. Me lembrou muito a vibe ali do filme Esposa de Mentirinha, que também é com a Dan Sander e com a Jennifer Aniston. E aí, galera, desses filmes todos aqui que eu trouxe pra vocês, quais que vocês se animaram mais pra assistir? Comentem aqui embaixo, deixem um like aqui nesse vídeo e até a próxima!